Olá galera do Facebook, do Instagram, do Youtube. Nós estamos agora aqui com o fenômeno da comunicação, o grande cantor e compositor, fenômeno do humor, o humorista Danga Batista. Danga Batista canta Isabel, Dona Isabel, Danga Danga Batista, Danga Danga Danguinha, para o pessoal do Facebook e do Instagram. Essa música eu ofereço para todo esse pessoal desse mundão afora todo aí, né? Para curtir essa música do Danga. É Danga, é Danga, é Danga, Danga Batista, filho de Agrippino, filho de Isabel. É Danga, é Danga, é Danga, Danga Batista, vem para porções, vem para ficar no coração das meninas. É Danga, é Danga, é Danga, Danga Batistinha, alicrim de bonina, querido das velhas, amado das meninas. É Danga, é Danga, é Danga, Danga Batista. É Danga, é Danga, é Danga, Danga Batista, vem para porções, vem para ficar no coração das meninas. É Danga, é Danga, é Danga, Danga Batistinha, alicrim de bonina, querido das velhas, amado das meninas. É Danga, é Danga, é Danga, Danga Batista, filho de Agrippino, filho de Isabel, é Danga, é Danga, é Danga, Danga Batista. Fenômeno, manda um abraço ao pessoal do YouTube aí. Eu desvejo um abraço forte para vocês aí do YouTube aí, né? Do Facebook, do Instagram, e de todas as redes sociais. Todas as redes sociais aí, esse mundão afora aí, porque é Danga Batista e não esquece de vocês. E para o Ratinho, o programa do Ratinho, você manda falar o quê? E desvejo o Ratinho, que eu sou fã dele, para que ele abra um espaço aí, para me dar uma maior força, porque o meu sonho desde criança é realizar sonho, ajudar as pessoas também, que eu não posso ajudar as pessoas. E fazer parte do programa do Ratinho, né Danga? E fazer parte, gravar meus bons CDs, DVDs bons meus. Levar esse humor, esse humor direto da Bahia para o Brasil, para o mundo. Levar para o fim do mundo. E então, se o Ratinho me colocar numa rede de TV, eu tenho certeza que ele vai ganhar muitos milhões e vai ajudar também as pessoas, como ele vem ajudando. E o meu sonho e a minha vocação, toda a vida é essa. Ajudar pessoas carentes, pessoas que estão sofrendo. E é meu sonho e com certeza um dia eu realizo esse sonho. Shows beneficentes, né Danga? É, show. Danga, pede aí para o povo aí compartilhar esse vídeo lá para o programa do Ratinho. Vocês, minha gente, que estão me ouvindo aí, pela caridade, vocês compartilhem esse vídeo aí para o Ratinho. Faz a maior força para ele chegar até o Ratinho lá, porque todos vão gostar e todos vão adorar. Porque eu não esqueço de vocês.